Eu acho que é legal, né? Tipo... I'm so fun, yeah! Bebe Hennessy, um beck da savana Parece um leão, eu dormi na savana Minua janeca me senta zã 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 I'm a beck number one Pé de chocolate Eu só tenho Sprite Bebe, quer mais light Que eu na sâmica Que meu som toca na party Tem uma coisa que eu costuro Meu deus fica party Violeta azul mata me escale Ela ama quando tá em compo Solta, torrando a minha grana A rainha da savana Vida boy Só quer fim de dois e cabana Quer que, quer que... Ama senta na minha banana Se tu quer só me pedir Que eu posso apertar mais um Ah, 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 solta pra na bola Ah, 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 ah Me fica dizendo que eu sou rico e marrento Se eu fosse um bolo, grana no fermento Se eu fosse um doce, tu tava lambendo Se eu dropa esse doce, tudo derretendo Ah, 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 ah Violeta azul mata me escale Oh, 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 oh Ela ama quando tá em compo Joga tudo pro alto com a minha dama Joga tudo pro alto com a minha dama Joga no final de semana um descer pra Bahamas Joga no seu romântico no Benny Hunnas Fudeu no meio pra essa minha gabinete Um beck do savant Parece um leão, eu domino a savanta Sentindo o acharinha, me sinto de tazã I'm a bag number one Pé de chocolate Eu só tenho Sprite Baby quer mais light Pelas amigas, porque meu som toca na party Uma dor do gosto no meu doce, fica pariu Se ela me ouvir, esse mole, esse é bom Se tiver na pede, me liga no iPhone Pico, meu sobrenome Falso Pico, pico, pico Pico de longe Passa a liga, vai Chama de papai E hoje eu tô um faí Pediu, trago na master Vários tão falando o meu nome Tietinho Se parar na frente é bala Com o beck do savanta Parece um leão Eu domino a savanta Sentindo o acharinha, me sinto de tazã I'm a bag number one Pé de chocolate Eu sou bem Sprite Baby quer mais light Passa a liga, vai Passa a liga, vai Passa a liga, vai Qua vai